Estudantes de Medicina do Centro Universitário Estácio de Ribeirão protestaram em frente ao prédio da instituição na manhã de hoje. Os alunos não concordam com o aumento nas mensalidades e cobram melhorias no curso. Durante a manifestação, o trânsito não foi prejudicado. O Centro Universitário esclareceu que houve reajuste apenas em janeiro de 2017, como previsto em contrato, e que o valor não é aleatório nem subjetivo, mas respaldado pela variação de custos reais de operação.